Música Após participar de uma cerimônia no Palácio Rio Negro, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, juntamente com o governador do Amazonas, Omar Aziz, visitou uma das áreas afetadas pela cheia do Rio Negro, o bairro Presidente Vargas, na zona centro-sul de Manaus, na tarde desta quinta, 10 de maio. Ao ver como os amazonenses estão enfrentando o problema causado pela cheia, o ministro falou qual foi a sua impressão. A gente já estava bastante impactado com os números que já tinham sido colocados pela Defesa Civil Estadual e pela Defesa Civil Nacional, mas o contato in loco com as famílias dá uma dimensão maior do problema que nós estamos enfrentando. De acordo com o governador Omar Aziz, o governo federal garantiu que vai repassar uma quantia de 10 milhões de reais para ajudar o Estado a minimizar os efeitos da cheia. Ele falou conosco há pouco e 10 milhões que nós vamos fazer uma distribuição pelo número de habitantes e famílias afetadas. Não estava previsto isso, mas ele hoje de manhã anunciou 10 milhões para Manaus e também está anunciando 10 milhões para o interior do Estado. Omar Aziz afirmou que na próxima semana irá se reunir com os prefeitos das cidades do interior do Estado e assim elaborar um projeto para receber a verba do Ministério.